Música Música Bicara yang sebelah sini Itu masalah waktu yang nyamanku Kamu bisa lagi cenderungmu yang nyamanku Muzika BOS entering Cinta Amém. 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 Amém! Música Faus Música 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 Eu quero te dizer Eu estou me descanso Eu estou te dizer Eu estou te dizendo Eu estou te dizendo Eu estou te dizendo Amém Amém A CIDADE NO BRASIL